Desde 2012, a distribuidora de gás do Jaime entrega botijões em triciclos e utilitários. Começou a investir em torno de 15 mil reais cada triciclo. A gente adquiriu três em torno de 45 mil reais. A partir de janeiro do ano que vem, as distribuidoras de gás de Goiânia vão ter que entregar os botijões da mesma forma, num desses dois veículos. Quem diz cumprir a exigência pode pagar multa de mais de 6 mil reais. Os novos veículos têm que ter o nome da distribuidora e o número da autorização da Agência Nacional do Petróleo. Esse especialista em transportes acredita que a mudança será positiva. Você comprar gás em uma empresa regulamentada, que chega lá com triciclo, funcionário que se identifica, isso é bom para todo mundo, para a cidade toda. Então, logicamente, vai ter a reclamação daquele que acha, ah, eu não posso. Pode fazer sim, porque nós temos que ter o hábito da segurança. Em outros lugares é feito assim, né? Ainda de acordo com a nova lei, os botijões não poderão ser armazenados em locais que vendem outros produtos ou postos de combustíveis. A Secretaria Municipal de Planejamento e a de Desenvolvimento e Tecnologia vão se reunir na próxima semana para definir como deve ser a fiscalização. Jaime, dono da distribuidora que já está dentro da lei, acredita que se as motocicletas que são usadas hoje continuarem em circulação, a concorrência será desleal. Se não tiver uma fiscalização, porque a gente paga todos os impostos certinho, então fica uma desleal realmente a concorrência.